A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só ficou Pedro pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja está forando Herodes disse Aguarde que vem julgamento Só que Herodes se esqueceu Crente não morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja ora É só esperar Que o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro está de volta É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus te libertando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa tem Não importa a dor Que estás passando É só confiar A igreja está orando Louvando a Deus comigo Antônia Gomes Vamos adorar a Deus, minha amiga Só ficou Pedro Pra aguentar tanta pressão Lançaram ele na prisão Mas a igreja estava orando Herodes disse Aguarde que vem julgamento Mas Herodes se esqueceu Crente não morre antes do tempo Quando a igreja ora Pode esperar que o céu desce O céu desce Maravilhas e milagres acontecem Quando a igreja ora É só esperar Que o irmão Pedro vai bater na porta A notícia boa está chegando Nosso irmão Pedro está de volta É a igreja orando E Jesus salvando É a igreja orando E Deus te libertando É a igreja orando É a igreja orando E o céu se abrindo É a igreja orando E Deus te levantando É a igreja orando E Deus salvando tua família É a igreja orando E Deus fazendo maravilhas É a igreja orando E Deus te curando É a igreja orando E Deus te renovando Não pare de orar Não pare de orar Que o milagre vem Enquanto você ora A notícia boa vem Não importa a dor Que estás passando É só confiar A igreja orando A igreja está orando A igreja está orando É a igreja orando A igreja orando A CIDADE NO BRASIL